Eu não sou um profissional da saúde, eu não sou um político, eu não sou uma pessoa que tem as respostas para resolver esse fator externo. Mas eu sou a pessoa que precisa estar disposta a aprender o novo, a observar os novos padrões de comportamento, a entender que se antes eu não gostava de utilizar tecnologias, esse é o melhor momento de fazer essa viada, de migrar aquilo que eu sou para a nova tecnologia. Se você vendedor não utiliza um CRM, está na hora de pensar e de botar isso em prática, coloca isso para rodar, até porque CRM já é algo, olha, passado. Se você não utiliza indicadores, se você não utiliza business intelligence, está na hora de aderir às novas ferramentas.